Oi gente, hoje eu vim compartilhar com vocês minha maravilhosa experiência com a finalização chamada Plop. Com certeza muitos de vocês já ouviram falar dessa finalização, dessa técnica aqui pelo YouTube, mas eu resolvi trazer aqui o meu resultado e mostrar alguns pontos muito positivos dessa finalização. Ela é maravilhosa para ser usada naqueles tempos de chuva, porque é o tempo que o nosso cabelo demora mais a secar, quando você não usa o secador, né? Então ela é uma ótima alternativa aí para você que não quer usar secador, ou você que não tem o secador, e tem apenas um desse de algodão ou microfibra. Esses dois materiais aí vão ajudar muito na secagem do cabelo, sem deixar nosso cabelo frisado. Além de propor a secagem dos fios, vai te proporcionar também caixos mais definidos e com menos frio. Você vai precisar de usar um tecido ou uma camisa que você tiver, que seja de algodão ou de microfibra, ou um tecido próprio, né? Eu tenho esse aqui da Meu Foá, que eu recebi deles. E aí você vai escolher o seu finalizador, o seu creme de pentear, o seu gel, o que você preferir. Tendo esses itens, aí você parte para a finalização e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a minha. Gente, já se passou um tempinho, acho que mais de duas horas. Eu usando a toca. E agora eu resolvi tirar, porque eu percebi que ela já está bem úmida. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que o meu cabelo fica. O cabelo ainda está úmido, ó. Ele não está 100% seco, mas ele não está pingando, ele não está com excesso de água. Então agora eu vou deixar ela secar naturalmente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o resultado dessa finalização. E é isso, gente. Eu amei a finalização. Indico para vocês testarem aí para ver se vocês gostam. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.